Eu sei o que eles tão falando, que eu sou quebrado e falido Mas graças a Deus eu só dou bloco e não ouvidos Vocês perderam seguidores e eu entes queridos Imagina se eu desistisse e não tivesse vindo O que você ia fazer, o que teria sido Eu imagino que ainda estaria perdido Negos me odeiam, eu fumino, piranhas tem sofrido Porque minha mãe me fez acreditar que eu sou lindo Falando nisso eu sei o que pensam, só não publico Enquanto isso eu tô pagando por mais um cubículo Falar das oportunidades é ridículo Glória a Deus, minha mãe me retribui com um sorriso E são várias vezes que nem eu mesmo acredito Em tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho dito Como me distanciar de todo o mal que eu cito Meu Deus, eu nunca fui da guerra e nem do conflito Mas se esse for um teste eu prometo que gabarito Eles tão achando que ainda sonho em ficar rico Eu nem corro mais atrás disso, minha música eu não brinco Eu cheguei bem longe, eu pego a bandeira e vinco As merdas que passei não é brincadeira, eu não minto As merdas que eu penso nem sempre são as que eu posto Tenho que parar de falar sobre quem eu não gosto E não é meu jeito, é mais um trauma se eu for sincero Tento me distanciar de traições que eu não espero Vão saber que eu consegui tudo o que eu quero Quando me verem zarpando com o carango amarelo Tipo quem vai parar, Big Rush com o martelo Eles adoram ver o Rush sendo sincero Eu não invejo, eu já tive tudo o que eles tiveram Brote no bloco, trate toda oposição sem esmero Contraventou meu nego com a maquininha no S.E.L.O. Eu tenho barra, nego nunca me compare ao Tchelo Mundo canibal, nego, são cara de pau igual chinelo Nenhum deles sabe o que é escala e não sai do zero Sou flamenguista, mas brotei com a doze igual o Marcelo Explode todos esses nego, eu só fui sincero É você que o Senhor Tchelo Dr nova,огベlar, muito nacionalinho Tcheloудo alär cómo, Qualcommirde a 소리 Tchelo, molesto, l止o... Tchelo, tchelo, baramba, fica swappedнее Tchelo, Bless, baramba, dança! Essas piranhas são muito malvadas Meu cria massa ela beija outro cara Branca da barra, tá atrás da farra Mas nunca vou descansar e cair nessas garras Ei, meu nego pegou todos os pt E se ficou um oitão e uma quadrada Ele rapou o nego, não sobrou nada Eles voltaram chorando pra casa Usa banana o nego, ainda deixei o neguinho vazando